Galheta Luiz, olha, olha tanta coisa aqui da igreja Tá vendo, eu tô numa loja de arte sacra aqui em São Paulo, só lembrei de tudo Ó, tá vendo as galhetas, aí já tem, né galheta Porque não tem um preço aqui Mas aqui tem de todo modelo, ó Tá vendo? Tem santo Acho que tem até São Paulo também por ali Eu vou já olhar Ó a luz, tá vendo? Eu vou ver se eu acho a imagem de São Paulo Aqui em São Paulo, encontrei, ó Viu? Santa Luzia, Senhora Santana Santa Terezinha Santa Edvigens Santa Filomena Santa Maria Gorete Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora Aparecida Vamos encontrar São Paulo Vamos encontrar São Paulo Deixa eu ver se ali Até meu padrincês também tem, ó, tá vendo? Santa Inês Santa Inês São Paulo, aqui, ó R$100,00 A partir de R$100,00 Tem 30 centímetros Santa Margarida Aqui são imagens de resina E outro material Aqui são as... Aqui são as maiores, ó Eu vou colocar esse vídeo Também é pro canal Nordeste Divino Lá no Nordeste Sempre A gente gostou muito também De imagens e da devoção Nossa Senhora Auxiliadora Santa Filomena Santa Luzia É Ah, vai, não sei O que chegou? Nossa Senhora do Socorro Nossa Senhora do Carmo Vamos ver se nós encontramos São Paulo Maior Tem São Paulo São Paulo Aqui, Luiz, ó São Paulo São Braz São Geraldo É isso Fiquem com Deus E um abraço Não deixam seu like no vídeo Se inscrevam no canal Valeu E aí